Você tá com ele, só que esse cara não combina com você Tá na sua cara que ele te usa como objeto de prazer E ainda te trai numa cidade inteira Você não merece esse papel de besta Se ele te usa, se ele te pisa, se ele te engana Se vinga dele na minha cama, se vinga dele na minha cama Se ele te ilude, se ele não presta, se ele não ama Se vinga dele na minha cama, se vinga dele na minha cama Não é dança, é treino